Quando vai comprar os óculos de grau, o que você escolhe primeiro? Armação ou as lentes? Saiba que a escolha correta das lentes é fundamental para a saúde ocular, principalmente quando falamos das lentes multifocais. Nossa equipe foi até a ótica clara em busca de mais dicas sobre esse assunto. Modelos de todos os tamanhos, cores e formatos. Opções que encantam e enchem os olhos dos que visitam uma ótica à procura de um óculos novo. Toda essa variedade atende a todos os gostos e públicos, que geralmente deixam de lado a escolha das lentes dos óculos que irão comprar. É muito comum as pessoas terminam valorizando a armação, porque gostam daquele design, daquela cor. E a qualidade da lente? Primeiro temos que focar no tipo de lente. As lentes monofocais são utilizadas para corrigir miopias, hipermetropia e astigmatismo. São aqueles óculos para visão de perto, que o pessoal costuma comprar meia taça. Também tem as lentes bifocais. As lentes bifocais são aquelas que têm uma marcação dividida, onde a gente tem dois focos de visão, para longe e para perto, limitado. Já as lentes multifocais são ideais para compensar vários campos de visão ao mesmo tempo e precisam de uma atenção especial na hora da compra. O formato diferenciado da armação dos óculos está relacionado ao processo de adaptação do paciente a esse tipo de lente. Existem lentes multifocais que se adaptam a alguns tipos de armações curtas. Mas, para ser o primeiro multifocal, a gente já não recomenda, devido à adaptação. Por quê? Porque o corredor de progressão da lente, tipo, da pessoa da visão de longe para intermediária, para perto, vai ser muito curto. Com esse corredor muito curto, isso limita a adaptação do cliente. Então, a armação curta para uma primeira vez não é bem recomendada. A gente opta por armações intermediárias, tamanhos intermediários, nem muito grande, nem muito pequeno. As lentes multifocais também apresentam propriedades variadas, que atendem aos diversos perfis de consumidores. Por isso, a empresária da Óptica Clara, Luciana Martins, ressalta a importância de um atendimento totalmente personalizado para identificar qual a lente multifocal mais indicada para cada pessoa. Se o cliente usa um óculos mais para trabalho, se ele usa o óculos mais para fazeres domésticos, se ele usa o óculos para dirigir. Então, essas necessidades, na hora da nossa venda, a gente procura conhecer, a gente personaliza esse atendimento para saber um pouco mais do nosso cliente, para poder garantir a ele um serviço de qualidade. E para verificar se a lente do seu óculos corresponde originalmente à marca que você escolheu, Luciana Martins dá a dica. As lentes, elas possuem uma marcação própria. Como é isso? Todo bloco de lente, ele vem marcado. Independente do representante que eu comprei, esse Loh, Roya, Rodenstock, independente desse tipo de laboratório, eu tenho uma marcação. Essa marcação, ela está no centro óptico da lente, voltada para a região nasal. E essa marcação vai caracterizar e comprovar aquela mercadoria que o cliente adquiriu. Agora que você já sabe aproveitar tudo que um óculos de grau pode oferecer, é só unir a elegância dos modelos de armações ao conforto de uma lente de alta qualidade. A ótica clara fica na Avenida Romualdo Galvão, 688 Tirol. O telefone é o 3201-2638.